9,1 vírgula alguma coisa 91% Todos vocês daquele grupo saíram nesse índice acima de 90, 90 alto Então, realmente aquilo lá incomodou muito as pessoas Pois é pessoal, o Projota ficou muito chocado Ao saber de quantos votos ele recebeu E foi com muita rejeição, não é mesmo? Projota recebeu 91% de votos Então, muitas pessoas queriam que ele fosse eliminado E ele não acreditava que ele poderia ser eliminado com tantos votos assim E você, o que você acha? Deixa aqui nos comentários Você ficou feliz de Projota ter sido eliminado hoje com rejeição ou não? Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau!